Olá pessoal, tudo bem? Mais uma das minhas invenções malucas, que vocês gostam, né? Olha só o que vamos fazer hoje. Não, não é um fogão a lenha nem a carvão, não é fogão. Assista o vídeo até o final pra você saber o que é, tá? E curte se você gostar. Vou precisar de três latinhas de refri. Uma pequena e as outras duas no mesmo tamanho. Vamos pegar a menorzinha, vamos retirar a parte de cima e a parte do fundo. Se você gosta de ideias assim, por favor, comenta o que você quer ver por aqui, tá? Olha só, gente. Agora, a outra latinha, vamos retirar apenas a parte de cima. Ficou desse jeito. E vamos pegar a latinha, que a gente ainda não cortou nada, e vamos encaixar nessa latinha que a gente acabou de cortar. Agora, nessa parte aí de baixo, vamos fazer tipo uma janelinha. Primeiro, eu vou retirar aqui os pedacinhos que sobraram, pra não nos arranhar, né? Ou cortar. Use luvas, tá? Se você preferir. Se for criança, não faça de jeito nenhum. Quem tem que fazer é adulto. Agora, olha só, tá retirando essa parte aí, fazendo uma janelinha. Olha só como ficou. Acerte direitinho com o tesouro pra ficar bonitinho. Agora, vamos fazer um furo aí na lateral, não é na frente, tá? Pra que encaixe direitinho essa latinha que a gente cortou a parte de cima, a parte de baixo. Faça um furo que encaixe perfeitamente, tá? Não deixe sobrando buraquinhos aí do lado. Olha só como ficou. Pronta a nossa invenção. Agora, o que vamos fazer aí nessa parte de baixo? Olha só lá dentro, tá vendo? Não cortei fundo, nem nada. É só a lateral dessa de cima. Vamos pegar agora velinhas, pedacinhos de vela. De preferência, só um, tá, gente? Eu coloquei três, mas coloca só um pra não correr o risco de derreter essa latinha. Vou dar uma esquentada aí pra poder colocar a vela aí dentro. Se você gosta das minhas invenções, por favor, comente, deixa aqui registrado o que você quer que eu faça. Que eu vou fazer teste. Se der certo, faço e trago pra você, tá bom? Agora, vamos acender nossas velinhas aí. Como eu te falei, coloca só uma, tá? Três é demais, fica até difícil pra acender. E corre o risco de derreter a latinha também. Agora, o que temos aí? Temos uma pipoqueira caseira pra você fazer pipoca juntos com a criançada. Não deixe elas fazerem essa giringonça, faz você mesma. Só você colocar aí dentro da latinha de cima, um pouco de óleo e colocar milho pra pipoca. Vai aquecendo, as pipocas vão estourando, você coloca uma vasilhinha do lado e a pipoca pra todo lado. Como eu coloquei bem pouquinho milho, então, não vão sair muitas pipocas. Elas vão ficar estouradas lá dentro. Mas é bacana pra quem quer um trabalho escolar diferente. Essa é uma invenção bacana pras crianças. Levarem pra escola, mas quem tem que fazer é você, tá? Olha só as pipocas aí estourando. Como eu disse, coloquei pouco milho, então, elas estão estouradas lá dentro. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu coloquei também em cima uma das partes que a gente recortou da latinha pra tampar, tá? Olha só, coloca um pratinho embaixo, hein, gente? Pra não escorrer aí a cera da vela na sua mesa. E vejam aí as pipocas. Viu como é bacana? Serve pra você fazer, como eu te disse, trabalho escolar, tá? Em casa, é melhor você fazer suas pipocas no fogão mesmo. Mas se você gostou da minha invenção e quer outras assim, curte o vídeo, compartilha no WhatsApp e comenta, tá? E participa do meu grupo também no WhatsApp. É pra todos, tá? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.